Em especial sobre as eleições que se aproximam, entendo que é um momento desafiador da história nacional, mas não poderia deixar de rememorar os nobres pares da importância do período eleitoral no contexto democrático. A democracia, como sabemos, pressupõe a realização de eleições livres e periódicas. O rito eleitoral confere protagonismo à vontade popular, garantindo que os verdadeiros detentores do poder, o povo, possam livremente escolher seus representantes, seus governantes. As eleições existem para assegurar a legitimidade do poder político, pois o resultado das urnas é a resposta legítima da vontade popular. Legitimidade que deve ser reconhecida assim que proclamado o resultado das urnas. Como tenho repetido pela presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional, em minhas falas nesta casa e fora dela, eu tenho plena confiança no processo eleitoral brasileiro, na justiça eleitoral e nas urnas eletrônicas, por meio das quais temos apurado os votos desde 1996. Sei que esta posição é amplamente majoritária no Congresso Nacional. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional. Nesse sentido, gostaria de reconhecer o bom trabalho que realiza a justiça eleitoral brasileira. Uma justiça especializada, que custa ao erário e ao povo brasileiro e que tem, na Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, a sua maior representação. Meus reconhecimentos ao presidente da Corte e ministro Luiz Edson Fachin. Quero aqui expressar a minha certeza do trabalho exitoso também de seu sucessor, o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o posto no próximo dia 16 de agosto e será responsável, o TSE, a Justiça Especializada Eleitoral, pelas eleições no Brasil.